Fala galera! Tô de volta aqui das minhas férias pra apresentar mais um Panini Drops pra vocês depois de muito acarajé, bubó de camarão e todas aquelas delícias que a gente encontra na Bahia. Mas o vídeo de hoje não é sobre culinária, nem comida, nem nada de gênero, é sobre Homem-Aranha. Vamos lá! Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o mais novo encadernado do nosso escalador de paredes favorito em Homem-Aranha Negócios de Família. Esse encadernado, pra quem não conhece, faz parte daquela coleção da Marvel OGN Original Graphic Novels que eles vêm lançando periodicamente desde 2013. Nessa história, escrita pelo Mark Waid e pelo James Robinson, a gente vai ver o Peter Parker sendo apresentado a um novo membro de sua família, que é ninguém menos do que a sua até então desconhecida, tanto dele quanto de nós, fãs do personagem, irmã Teresa Parker. Pois é, mas tipo, que história é essa de irmã? De onde ela saiu? Ela é uma agente da CIA, que aparece do nada tentando resgatar o Peter Parker, que tá sendo capturado por uns agentes de um helicóptero. É uma história toda bem maluca. Ao longo dela, a gente vai ver os dois irmãos viajando pelo globo, indo numa mistura de uma história meio James Bond, meio Indiana Jones, assim. Eles vão pra Monte Carlo, pro cassino, depois eles vão pro Egito, procurar umas tumbas ligadas a nazistas. E toda essa maluquice, ela tá ligada a um dos principais inimigos do Homem-Aranha, ninguém menos do que o rei do crime, Wilson Fiske. Um outro aspecto do quadrinho que merece um grande destaque é a arte. O responsável por ela é aquele pintor italiano, que é o Delotto. Aqui, ele dá vida com as pinturas dele de um jeito, tipo, fabuloso. Eu que sou grande foi, pelo menos, do Wilson Fiske, achei que é, tipo, uma das melhores representações que eu já vi nos quadrinhos. Tipo, mais bonita, vívida, as lutas dele com o Homem-Aranha, as cenas de página inteira, os closes que eles dão. O Delotto faz um trabalho magistral aqui nesse quadrinho. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham ficado interessados nesse quadrinho. Vocês podem encontrar ele pelas bancas e livrarias de todas as regiões do país. E, logo, logo, tem mais drops aí, a gente se vê por lá. Lembrando que tem diversão, tem panini. Até mais, pessoal!